Oi linda, tudo bem com vocês? Olha, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fios e Pet, o seu canal de costura criativa e pet work. E vocês estão estranhando que está me vendo de máscara? Mas eu vim trazer uma novidade para vocês, essa não é uma máscara comum? Olha isso, olha aqui por dentro. Gente, isso aqui é uma novidade que a gente está trazendo para vocês. A pedido de uma cliente, eu fui pesquisar e achei. Olha, ela é uma capa para máscara descartável. Está vendo? E vocês ficam, ó, quem usa fica com, na realidade, três, se bem que essa aqui é dupla, né? Acho que fica com quatro proteção de duas, né? Do tecido e duas aqui da máscara descartável. Não fica sufocando, muito pelo contrário, tá? É um conforto absurdo, muito, muito, muito confortável. Essa daqui é daquela máscara que vem com aramezinho, ó, dessas comum que a gente compra na farmácia, tá? E aí pode ajustar bem, tá? Você pode, aí você vai trocando, né? A máscara descartável e aí acho que depois de um certo tempo de uso, você lava também a capa, tá? A capa da máscara. Essa daqui vai acabar sujando menos, mas aqui por dentro, essa aqui você tem que trocar, dentro é do período que foi determinado, né? De três em três horas, vamos dizer assim. É muito útil essa máscara pro pessoal justamente da saúde, né? Que tem que usar essa aqui descartável, mas dá uma carinha nova, né? Pra essa máscara branca, assim, de TNT, sem graça, e aí dá esse ar novo, tá bem? Eu fiquei encantada, foi a pedido de uma cliente minha e eu fui pesquisar. Lá pra fora, principalmente na Ásia, Europa, eles estão usando muito esse tipo de máscara e eu quis trazer aqui essa novidade pro canal, tá bem? Bom, se você já gostou daquilo que você vai assistir, não esqueça de deixar o seu like aí pra mim, isso ajuda muito no canal. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreva, clica aqui nesse botãozinho vermelho escrito inscrever-se, pra você vir fazer parte dessa família. O canal tá crescendo graças a todos vocês e deixe seu comentário pra eu saber de onde você tá assistindo esse vídeo, pra eu saber até onde os nossos vídeos estão chegando, tudo bem? E agora, chega de blá 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 e vambora pro passo a passo. Vamos lá então, pessoal, vou começar ensinando como fazer o molde, tá? Porque é muito simples, muito fácil de fazer. Eu tenho aqui aquela máscara, né, que é descartável, essa daqui é aquela que tem o araminho aqui que vai ajustar no nariz, tá? Mas pode ser a outra normal também, não importa. Eu vou dobrá-la no meio, ó, bem certinho, encaixar aqui pontinha com pontinha e vou abrir ela assim, ó, que é como no caso a gente usaria, né? Aí eu vou pegar uma folha de papel, pode ser cartolina, pode ser papel cartão, vou botar ela aqui bem certinha de novo. E eu vou simplesmente, ó, passar o lápis aqui no entorno dela. Assim, ó, eu não saí do lugar, peraí. Muito simples, hein? Até as iniciantes, olha, vai conseguir fazer. Essa parte aqui do meio não preciso traçar, tá? Esse lápis é clarinho, não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas, de qualquer forma, esse aqui é o tamanho da máscara, certo? Aqui, ó, onde entra, aí eu vou riscar aqui uma linha reta, tá? Não precisa ter aquela curva. Ó. Tá dando pra ver o traçado? Tô riscando aqui mais forte. Mas, agora, a gente tem que fazer a margem de costura. Então, olha, a gente pega a régua e vai fazendo assim, ó, pontinhos de um centímetro em toda a volta dela. E aí, depois, a gente vai ligar esses pontinhos pra formar o nosso molde já com a margem de costura. Mas, é bem tranquilo, ó, até aqui, tranquilo. Esses moldes que são mais fáceis, eu gosto de ensinar a fazer, porque tem muita gente que não tem impressora. Então, não adianta eu ficar colocando o molde na descrição. E é muito simples de fazer. Ó. Fazendo tudo, inclusive, nessa parte aqui reta, tá? É um centímetro que a gente vai aumentar em toda a volta do molde do tamanho original, tá? Eu acredito que todas elas tenham a mesma medida. Eu não sei porque essa aí eu ganhei do meu filho. Agora, a gente vai juntar, ó, os pontinhos. Tá vendo? E aí vai ficar... O molde com... Um centímetro aumentado. Ó. Bem tranquilo. Ok? Agora, a gente vai cortar em cima desse um centímetro que a gente aumentou, ó. E aí já vai ficar o molde com a margem de costura. Bem em cima da linha, tá? Eu achei o máximo isso. Eu ainda não tinha visto. Uma cliente que me pediu. E eu vim correndo trazer essa novidade pra vocês. Então, tá assim. O que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar do tecido Que caiba esse meu molde aqui. Vou dobrar o tecido, ó. E eu vou tirar o molde dele assim, tá? Porque eu preciso de dois Que sejam com a estampa Do tecido principal E dois do forro. Aqui no meu caso, eu vou usar o mesmo tecido, tá? Mas vocês podem usar o forro diferente também. Não tem problema. Então, na realidade, eu vou precisar de quatro partes dessa daqui. Só pra vocês terem uma noção Esse tecido aqui tá medindo, olha É... Dezoito Por trinta. Tá? Porque aqui vai sair dois moldes daquele ali. E eu preciso de quatro. Então, tem dois. Tá? Agora eu vou riscar aqui, ó. Também super fácil. Eu acho que esse lápis talvez não passe aqui. Muito fraco. Nem eu vou enxergar. Deixa eu passar com uma caneta. Ajeitar assim certinho. E agora a gente vai riscar, tá? No tecido pra poder cortar. E aí eu vou cortar em cima do risco. Ó. Gente, uma ideia genial isso aqui. Muito legal. E eu tava fazendo uma pesquisa na internet. Isso aqui lá fora. Principalmente... Na Ásia, né? Aquele povo todo lá. Coreano. Os chineses. Enfim. Porque eles também tem muito... Muito canal desse tipo de nicho. Eles tem milhões de... De sugestões de máscara. E isso aqui lá tá bombando. Dizem que a maioria só usa assim. E eu ainda não tinha visto aqui. Então eu achei uma novidade muito legal. Porque a gente também cansa, né, gente? A gente sabe que a gente tem que usar a máscara por obrigação. Pra proteger a nós e ao próximo. Mas se a gente puder variar um pouquinho, né? Principalmente as mulheres. Ó. Guarda o molde. Porque é pra você fazer bastante aí. Que você vai vender muito. Agora vamos cortar o tecido. Ah, sim. Vocês devem estar me perguntando pra quê esse tecido aqui. Isso aqui é o seguinte. É onde vai encaixar a máscara descartável, tá? Então vocês cortem dois pedaços de 15 por 8. E aí vai dobrar assim, ó. Vai dobrar um centímetro pra dentro. Passa. Mais aqui. Um centímetro pra dentro. Passa o ferro. E aí vai juntar aqui, ó. E aí passa também. Que é pra ficar tudo vincadinho. E aí depois vai passar aquelas famosas costurinhas paralelas, ó. Só pra fechar, tá? Aqui em cima e embaixo não precisa costurar. Tá? Vamos lá. Cortar aqui. Cortar esse e o outro. Prontíssimo, gente. Agora, olha. Deixa eu arrumar aqui minha bagunça. Agora nós vamos passar, olha. Uma costurinha aqui. E uma costurinha aqui. Pé de máquina, tá? Esse molde, ele foi preparado até pra um... Essa margem de costura, perdão. Pra máquina doméstica. Mas mesmo sendo industrial, que é menor o pezinho, não tem problema. Aqui, olha, pra ficar com o acabamento melhor, o que que a gente vai fazer? Sua maria do acabamento, né, gente? Vocês já sabem. Ó. Você vai tombar a costura pra um determinado lado, ó. Tô tombando pra cá, tá vendo? A costura tá toda pra cá. E aí eu vou passar... Uma costurinha ali pra poder prender isso, tá? Ajuda a ficar até mais firminha. A máscara, tá? Eu achei essa dica também muito bacana, ó. Tá vendo? Ela agora tá presa, essa... Essa margem de costura aqui, tá? Vou fazer o mesmo... No forro. Que no meu caso, eu tô usando o mesmo tecido. Mas vocês fiquem à vontade aí com as composições... Lindas, que eu tenho certeza que vocês vão fazer. Pronto. Gente, eu tô trazendo pra vocês... Esse molde, que é o molde da máscara descartável, aberta, tá? Mas, de uma próxima oportunidade, eu vou trazer o molde da 3D, que eu sei... Que é a máquina que... Que é a máquina aí... Que é a máscara que vocês mais vendem. Deixa eu terminar aqui essa costurinha paralela. Bem na pontinha isso aqui. E aqui, ó... Nós vamos marcar... Dois centímetros. Daqui da ponta pra dentro, tá? Ó. Dois centímetros. Dois centímetros. Do lado... Quem tiver fazendo com duas tecidas... Do lado do tecido principal... Perdão. Do lado do tecido de fogo. Tá? Marcar aqui uma linha, ó. Não sei se tá dando pra ver. Mas são dois centímetros, aí você traça um risco. E traça um risco. Esse risco é pra direcionar, gente... Aonde nós vamos colocar... Esses passadores aqui, tá? Porque é por aqui... Que a máscara vai passar. Ele tá maior... Mas... É assim mesmo. É pra evitar... Que fique menor... E você perca seu trabalho. Ó. Tô botando, ó... Bem em cima do risco... Pra dentro da máscara. E agora... A gente vai passar uma costura, ó. Pode até virar... Pelo avesso... Que fica mais fácil da gente ver. Ó. Você vai passar uma costura bem na pontinha aqui... Aqui, aqui e aqui. Tá? Bora lá. Prontinho, ó. Terminei de costurar. Aqui, aqui. Agora a gente vai cortar esse excesso, ó. Você vem aqui pela parte de trás. Aí você tem... Aqui a margem, né? Da... Dessa parte aqui pra você poder cortar, ó. Até aqui é... Até aqui é super fácil, hein, pessoal? Ó. Vai ficar assim, tá? Aqui, ó. Tá assim. Tá bem? Agora a gente vai colocar frente... Com frente. Tá? Pega aqui, ó. Onde a gente fez a costura. Encaixa aqui, ó. Bem bonitinho. Costura com costura. Pra ficar aquele acabamento nota mil. Botar aqui embaixo também. A gente vai fazendo, ó. Frente com frente, tá? Tem que encaixar aqui a costura. Aqui a gente vai fazendo com forro diferente. Fica mais fácil ainda de visualizar. E aí, ó. Nós vamos passar uma costura. Encaixar aqui as pontinhas. Nós vamos passar uma costura toda a volta dessa capa aqui pra máscara cirúrgica. Esse tipo de item, pessoal, é muito interessante pra quem trabalha na área da saúde também, né? Que acaba que usa muito daquelas máscaras cirúrgicas, que ganha lá, né? Pra usar. E aí você vai só trocando a máscara cirúrgica. E na realidade, fazendo assim com forro, ela vai ficar com três camadas de proteção, né? Duas do tecido e mais a da... A da máscara. Então é muito bacana essa ideia. Ó. Nós vamos ter que deixar um pedacinho... Mais ou menos aqui assim, ó. Um pedaço assim pequeno, ó. Sem costurar, que é pra gente poder desvirar a máscara, tá? Então vamos costurar aqui a toda a volta. Bora lá. Pezinho de máquina, tá? E dá o retrocesso no começo e no final. Pronto, ó. Vamos cortar essas pontinhas, né? Que é pra quando virar não ficar aquela coisa toda embolada. Aquilo que por acaso tenha passado a mais, a gente tira. Nessa parte alta aqui, ó, onde tem a curva, é bom dar uns piquezinhos, tá? Que é pra poder não repuxar. Ficar aquela costura bem feita. Pronto. Agora é só desvirar. Vai com cuidado pra não rasgar, né? Eu deixei um espaço bem miudinho. E vai acertando aqui os cantinhos, tá? Vou ver aqui com a minha tesoura. E aí depois a gente vai ao ferro, dá aquela passadinha básica. Que é pra ficar mais caprichada ainda. Ó, mas ela tá assim por enquanto, tá? Eu vou lá no ferro, vou dar uma passadinha nela e volto com vocês. Passei bonitinho, agora eu vou fazer aquela costurinha bem na pontinha da máscara, tá? Que aí vai ajudar a cobrir por aqui, ó. Aonde a gente desvirou a máquina. Bem na pontinha, pessoal. E já está pronto a nossa capa pra máscara descartável. Deixa eu ver aqui o lado do araminha pra cima. Vai prender no nariz. E olha, gente, que maravilha. Coloca aqui, ó. O elástico é o elástico da máscara, né? Descartável. Bota assim bonitinho, ó. Abro aqui, vai estar do mesmo tamanho. E olha isso. Perfeito. Vou ajustar aqui, ó, o nariz. Gente, que peça confortável. Olha. E fica assim. Não parece que você está usando a máscara descartável, né? Que fica com essa capa. E você fica mais protegida, porque são três camadas. Além de ser uma super novidade aqui pra gente. Eu sugiro que vocês façam, porque vai vender muito, ó. Olha. Gostaram? Eu falei pra vocês que eu ia trazer novidade. Eu ia trazer peças diferentes, olha. Linda, né? Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado dessa novidade, né? Dentro desse segmento aí das máscaras. Se você gostou, deixa o seu joinha pra mim. Se você não gostou, tudo bem. Pode deixar também o dislike, não tem problema. Nem todo mundo é obrigado a gostar, né? Mas, se você gostou, deixa esse like aí pra mim, que é muito importante pro canal. Deixe seu comentário. Me diga de onde você está assistindo, que é pra eu saber até onde está chegando o meu vídeo, tá? E, principalmente, ativa o sininho. Deixa o sininho ali todo pintadinho de cinza. Que é pra você poder receber todas as novidades quando eu postar vídeo novo aqui no canal. Tá bem? Um forte abraço, um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima.